E quem vai dançar com o seu cantor, levante a mão e dá um grito, aê! E quem vai dançar com o seu cantor, levante a mão e dá um grito, aê! E quem vai dançar com o seu cantor Yeah! E quem vai dançar com o seu cantor, levante a mão e dá um grito, aê! E quem vai dançar com o seu cantor, levante a mão e dá um grito, aê! E eu não te quero mais Ingrata Esqueçava o nome, passou o mal Escrevia o terceiro do meu amor Se eu te queimava, mas só me enrolava É Tem que respeitar o panorama Se eu soubesse No fundo sempre E na hora que eu te beijei Foi melhor Se eu soubesse Eu tinha feito antes No fundo sempre Vamos bons amores Vai lá me convidar O meu amor Quando eu cheguei Um beijão O meu amor Quando eu cheguei Eu venho a ser energia Aqui de mim no dia Que você não vai me e não Ninguém é dia de quem Atenção meninas Vai para a dança Vai para a dança Vai Vou pegar as suas amigas Todas as suas mãos 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 Você também Vou fazer a putaria Vou pegar a minha vida Eu não fico Mas é uma Que vai Que vai dizer que ama Eu não te dou Que vai querer voltar Eu não fico Mas é uma Que vai dizer que ama Eu não te dou Vai Zé Cantor 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 Eu não vou zoar e beber Vai Zé Cantor Me levar Na turma Beba Zé Cantor Vai Zé Cantor Vai Zé Cantor Tira, tira, tira Tira o pé do chão Vai Zé Cantor